Tô sufando na rota do som, roubando cada rima sem leste meu pão É só melodia independente do som, quer pelo tom, quer não é assim do dom, quer que não chapa não Agora vai sem paz, sem paz, não cai só, vai com paz, quero demais, quem faz querer atrás? Deixa que eu dou um foto, não tô chamando de uma que vai Um copo com o banheiro, garrafa de Jack, um one bag, um bombap, um bombrap, um sound cash, que clack, essa é a bombap Tô no ferido, na praia do povo, eu caço a não rima, nisso tudo louco, faço punch, tô no working, mando o punk, watch monkey O ego não respeita regras de barreira, acaba com o império, os fere gerações Espele ódio, mata tudo o que semeia, o que envolve paz em nossos corações Fala tu, fala tu, se o meu verso é bom, nega minha rima em casa, aumenta o som, tô achando bom Que esse beat é louco, é do Pedro Loto, quero mais um pouco, não quero ir embora Tá na minha hora, vou rimando até a parte que o emprestado chora Mas tá forte, chego do Dalibã, o novo intercredito da massacrão Uuuullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullull Mundo tudo por dinheiro, pelo menos, diga mentira, tudo menos se ataca Obvista a porta do monarca, cruzão, quero ver que se retrata Pensa, fosse ao menos, camisa de venus, jonada que a morte Pra que nos lembremos, quanta vida é sorte, somente se cremos Chama no bigode, relação de gêmeos, quase tudo pode, pode tudo menos Rouba-ludo só de escuridão dos gênios, ela tem iPod Eu revista a médium, teve diário, blog, eu fiz a cassete Repito palavras, pratos, embalagens, diferente dela que só me repete O ego não respeita regras e barreiras Acaba com impérios, fere gerações Mas se eu não tivesse a ambição na veia Nada disso faria sentido hoje Com o mandamento que hoje me conduz Do que foge dele, não me cê dois É game, é game, é game, já tem na vez Eu vivo buscando o mês Vim pra passar a visão, então tiro raiva Salve, Raitan, minha poesia também é de slã E eu chego com fome de rima, como se fosse o fim do ramadã Tô tipo uma biblioteca, fonte de cultura que não seca Hip-hop pra nós é sagrado, em cada som que eu entro é como se eu fosse a meca Tipo profeta, escrevendo álcorão Não sou muçulmano, aí também não tomo álcool não Sempre subo no palco o som E se quer tretar, vem pro palcozão Ninguém pode me calar, essa é seleção Pode me escalar, tenho muito pra falar Joga no meu pé que o talento é genuíno É firmino, tabelando com Mohamed Salah Seja lá sua fé, em Alá, Maomé, Oxalá, Candomblé Buda, o homem lá de Nazaré Não é sobre quem você crê, mas quem você é E a mesma fé que derrube edifícios, também construiu as pirâmides de Gizé A mesma fé que te pôr de joelhos, é a que te faz se manter de pé Oh, o mandamento que hoje me conduz Tu que foge dela e não, não me seduz Peguei, me reneguei, me joguei na cruz Se for buscando luz, buscando luz Oh, o mandamento que hoje me conduz Tu que foge dela e não, não me seduz Peguei, me reneguei, me joguei na cruz Se for buscando luz, buscando luz No, o mandamento que hoje me conduz